Nós estamos aqui na Praça Agupolo Local do Carnaval de Brasileia. Milhares de pessoas lotam aqui a avenida. Realmente um carnaval muito bom, com muita tranquilidade na área policial. Durante as quatro noites, agora já são quase duas horas da manhã, lotado aqui a avenida e nenhuma confusão aconteceu. Graças a Deus está acontecendo o carnaval tranquilo aqui no município de Brasileia. Com muitos foliões, mas com realmente uma tranquilidade muito grande. Nós vamos ouvir o comandante da Polícia Militar aqui do município de Brasileia, Major Fred Saraújo, que falou do trabalho realizado. Mais uma vez a Polícia Militar colaborando e agradecendo esse evento, fazendo o policiamento e garantindo a tranquilidade dos foliões. Parabenizar os organizadores do evento, onde nas reuniões pré-carnaval nos buscou orientações quanto à realização do evento. Restringir o acesso somente em dois pontos, o que facilitou o nosso policiamento também. Hoje nós temos o giro todas as noites, no empatrulhamento de motocicletas, nas áreas em volta do evento. Tem o nosso serviço de inteligência verificando a possível venda de entorpecentes, enfim. E o nosso policiamento ordinário, que garante a tranquilidade. Em média, nós estamos tendo cinco ou seis conduções. Bem satisfatórios para o número de foliões que estão frequentando o local. Então, esperamos que até o final da noite, no início da manhã, transcorro tudo de normalidade para termos um dos carnavais mais tranquilos do último tempo. O Corpo de Bombeiros também trabalhou durante o evento e também não teve nenhuma ocorrência grave durante as noites de folia aqui no município de Brasileia. Então, até o presente momento, estamos na última noite de carnaval, tudo tranquilo. As noites anteriores, teve dois atendimentos de agressão física, mas nada grave. Na noite de hoje, por enquanto, apenas um atendimento clínico, mas nada referente ao carnaval, problemas de saúde mesmo da pessoa que foi atendida. E até o momento, tudo tranquilo. Nenhum acidente de trânsito com vítima, até o presente momento, durante as noites de carnaval. E esperamos que continue tranquilo até o final desta noite, que é a última noite de carnaval. É muito bom, Almin Andrade. Superou sim a expectativa. A festa está boa, o Fulião veio, entendeu a mensagem que a gente passamos. E aqui está nós aqui fazendo a nossa parte, vendendo, expositores, todos contentes com o ganho. Está sendo de excelência a festa, está todo mundo contente, o Fulião está contente. A organização, com pouco que tinha, fez o que deu, com a parceria do Governo do Estado, da Prefeitura, dos comerciantes locais, dos empresários locais, dos amigos, do SEBRAE. Também queremos aproveitar a oportunidade, agradecer também a segurança pública do Estado, tanto da Polícia Militar, como a Polícia Civil. O segurança particular, que também estão aqui dando suporte para a festa. Então está de parabéns o Lacerda, o Chiquinho Chaves, o Fernando, o Fernando Oliveira, o Glaucio, que sou eu, o Jorge do SEBRAE. Você que está cobrindo esse evento. E todos ganhamos com isso. O mercado foi fomentado, aqueceu, está girando entrega e renda aqui nessa festa. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, tudo correndo como tinha de acontecer. E, que nem eu falei, o Fulião entendeu a mensagem, veio para a festa. E eu acredito que todos vão sair contentes com isso e vamos para a frente. Verdade, amigo. Agradecer realmente a todos os parceiros. Nós, denominados amigos da Fulia, quando assumimos essa missão de organizar o Carnaval, a primeira coisa que fizemos foi procurar os parceiros. E agradecer realmente a segurança que aqui se fez presente, a nossa, responsabilidade nossa, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Ministério Público e todos os brincantes, de modo geral, que vieram para cá com o intuito só, realmente, de pular Carnaval. Superou as nossas expectativas. Está de parabéns. Está comprovado que Brasileia é a terra da Fulia. Está de parabéns todos os brincantes. Sim, todos nós, a comissão organizadora, a prefeita Fernanda Sem, que não pode estar aqui por causa das demandas do exercício da sua função, mas está muito feliz, porque sabe que foi quatro dias de alegrias para todos os munícipes de Brasileia, como também para as pessoas que escolheram vir nesse final de semana, nessa quadra carnavalesca, curtir o Carnaval de Brasileia. Esse Carnaval que já faz parte da nossa história e que não pode morrer. A história do Carnaval de Brasileia tem que continuar e continua dessa forma, com o apoio do poder público e com o apoio dos empresários e com a boa vontade de cada um de nós, inclusive vocês da imprensa. O Sebrae, como sempre, participando dos grandes eventos. Não é diferente. Aqui na regional do Alto Acre, estamos aí com mais de 60 pequenos negócios, aquecendo as vendas na área de alimentação, na área de hotelaria, o artesanato regional, o setor de bebidas, aqueceu demais o mercado de bebidas em Brasileia. E o Sebrae, como sempre, apoiando os pequenos negócios, de mãos dadas com a segurança pública, com a instituição, com a iniciativa privada, com o setor público, prefeitura, governo do estado. E por que não dizer, de mãos dadas com os pequenos negócios, então está de parabéns o Sebrae, os organizadores do evento. Brasileia está de parabéns. Quando existe um grande evento, existe aquecimento na economia. É para isso que os pequenos negócios vieram para aquecer esse momento tão importante aqui no Brasileia e no Alto Acre. Bom, primeiramente quero agradecer a todos pelo convite. O carnal de Brasileia superou todas as expectativas. Foram quatro noites de super sucesso. O público veio, frequentou mesmo os foliões, brincaram à vontade. Graças a Deus, Deus abençoou, não choveu nada, foi tudo tranquilo aqui. E foram só dimensões. Com relação às atrações presentes, as atrações locais também não deixaram nada a desejar. Fizeram também a peste nessas quatro noites. E eu vim ainda só abrilhantar mais o evento de vocês. Espero que tenha colaborado, né? E foi tudo de bom esse Carnaval 2018 de Brasileia. Do município de Brasileia, ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.